Com porta de berinjela Lave e fatia a berinjela em tiras Em uma panela, queça o azeite e frite a cebola Acrescente o alho, que pode ser inteiro ou em pedaços, e mexa Quando a cebola começar a ficar transparente, acrescente a berinjela Adicione sal a gosto e mexa Acrescente o vinho, a água e mexa mais um pouco Coe a lata de tomate pelado e incorpore o suco de tomate à berinjela Tampe e deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos Acrescente pimenta do reino a gosto Misture e deixe ferver até secar Desligue o fogo e espere esfriar Depois de frio, acrescente o tomate pelado cortado em tiras e misture Acomode a sua compota de berinjela em um pote de vidro Coloque um fio de azeite Tampe bem e leve à geladeira E é só servir Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei no Youtube Tchau, tchau